O que é ser humilhado toda hora? Você não sabe o que eu passo fora e dentro da escola Me tornei um cara durão, o medo então se esvai Minha vida então mudaria ao entrar no Cobra Kai Sofrimento sempre presente, então me dediquei pra isso Entrando no Cobra Kai me tornei tão forte e agressivo Derrubando os valentões, com soco você cai Isso não é Karate, isso é Cobra Kai De verdade mudei, mas não esperava que outra pessoa eu me tornaria Também não esperava que o campeão regional eu seria Com todo meu treinamento aprendi a acertar primeiro Com uma cobra na luz, ataque com o bote exertero Mas tô percebendo que o Cobra Kai foi se tornando meu inimigo Como eu fiz com o Falcão, eu chutei sua cara Sem ter compaixão com meu próprio amigo Não entrei no Karate para ser desse jeito E sem ter equilíbrio, seu cara durão Nem me reconheço, eu me encontro perdido E meu sentimento só me dizem não Isso me custou um grande acidente Sofrimento ali presente O pior momento da minha vida Mas ainda crente que logo novamente A lutar e ser o campeão eu voltaria Com a braca é tão botão por inteiro E nós perdemos todo o nosso dojo Presa de H formada Ganhando junto com a força do Miyak-Do Encontrei o equilíbrio Junto metade, metade Mesmo com a pele de cobra A defesa é um contra-ataque O meu corpo se encontra na luta Minha cabeça se encontra perdida Podia muito me voltar pra batalha Mas descobrirei melhor sobre minha vida Mentiram o tempo inteiro pra mim Omitiram a realidade e eu só voltarei Quando eu descobrir a verdade O ataque vem com o cobra cai Me derrota, você não vai Conheça a força de um vencedor Com paz, sem honra, existe das diferenças Na qual mantém equilíbrio usando Miyak-Do Tem com a raquia com presas tão afiadas Se preparem pro bote da cobra equilibrada Perdi o meu talento enquanto não me rendo Você é tão lento, me derrota, você não vai O meu nome é Miguel e eu vou vencer o cobra cai Assaltado, será que vou revidar? Mente de vida entre dois lados é melhor não arriscar Mas de frente ao objetivo não posso recuar Você encostou em mim, o seu braço quebrei E seu corpo no chão eu irei derrubar Pai, finalmente encontrei você Cego pelo seu amor foi algo que eu queria ter Felizmente eu descubro a verdade Um tipo de homem tão ruim Eu fui tão tolo ao pensar que você seria bom pra mim Mãe, me desculpa por não ter te escutado Não sei o que deu em mim, espero ser perdoado Meu maior arrependimento foi correr atrás de um covarde E ver que bem na minha frente dava o meu pai de verdade Achei que você tinha saído do cobra cairobi Mas sempre que tem uma briga, você fica do lado deles Fique calado idiota, você não entende nada disso Sim, você perceba que nós nunca seremos amigos Queto, sem ponto e sem tatame Pelo menos resolva essa rixa igual homem Vocês vão lutar agora até o problema acabar Sabe que já nem importa qual a hora e o lugar Não vejo problema nenhum E muito menos seu Então comece Achei que queriam brigar Que porra de lutinha é essa? Apenas um jute fez você sangrar Rob, mas como você é fraco Você quer lutar a sério? Então vamos seu otário Sequência de jute com velocidade Toma, você caiu Em troca de soco jute na barriga Eu me mantenho frio Metade cobra cai E metade me aguitou Essa luta só vai acabar quando tiver um vencedor Para e gol, isso já deu Mas que merda Com flechas do passado, tudo agora se encerra Rob e a nossa luta, saiba que agora acabou Por que você parou? O ataque vem com o cobra cai Vem derrota, você não vai Conheça a força de um vencedor Com paixinha, honra e sentida as diferenças Na qual mantém equilíbrio usando minha vitória Tem como a A que a compensa tão afiada Se prepare pro bote da cobra equilibrada Perdi o meu talento, enquanto não me rendo Você é tão lento, me derrota que você não vai O meu nome é Miguel E eu vou vencer o cobra cai Com paixinha, honra e sentida a raça Com paixinha, honra e sentida a raça Com paixinha, honra e sentida a raça Tchau.